Que conselhos você daria para uma pessoa que queira emigrar? Cansou do Brasil e quer sair daqui? Primeira coisa, enxergar por que ela quer sair, tá? E esse é um ponto que a gente vê muito acontecendo. Eu quero sair porque eu estou cansado da política. Marcelo, a política vai mudar. E eu não estou dizendo que ela vai mudar para melhor. Eu estou dizendo que ela vai mudar, tá? Pode ser para muito pior, pode ser para menos pior. Eu sou de uma geração em que eu ouvia dizer todos os dias que o Brasil era o país do futuro. Eu não tive a oportunidade de ver esse futuro ainda. Eu também não. Mas se a pessoa está saindo por revolta, na hora que ela chega nos Estados Unidos, essa revolta vai passar. E na hora que essa revolta passa, a pessoa começa a entrar em depressão. Eu vi isso acontecer muito em 20 anos. Ela precisa ter uma razão real para querer sair. Eu não aguento mais a violência. Eu não aguento mais a insegurança pública. Eu não aguento mais a economia. Eu não aguento mais a forma com que o Brasil está conduzindo a educação do meu filho na escola. Perfeito. Isso é uma razão real. Porque eu não acho que ela vai mudar do dia para noite. Principalmente porque isso é uma coisa que vai enraizando nas gerações. Isso é bacana. Mas eu vou sair porque eu briguei com o meu vizinho ou porque eu não aguento mais o Lula na presidência. O Lula não é eterno. Uma hora ele vai sair. E na hora que ele sair, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai voltar para o Brasil? Uma mudança. É uma mudança. Uma mudança. A criança começou a estudar aqui. Ela vai... Meu filho fala português fluente. Mas ele não escreve. Entendeu? Então, assim, voltar para o Brasil. Uma criança vir para cá. Voltar para o Brasil. E continuar estudo no Brasil. É um choque gigantesco. Então, faça a mudança consciente. Segundo ponto. Conversa com um advogado de imigração antes. Não depois. Pois, porque geralmente as pessoas quando chegam na gente, elas chegam já assim, ó, eu quero mudar amanhã. Eu estou cansado, eu quero mudar amanhã. Não dá para você mudar amanhã, porque tem muitas coisas que precisam acontecer. Um processo de visto é pelo menos seis meses, um ano, pelo menos, para mais. Se a gente não tiver essa estrutura, a pessoa chega aqui completamente perdida. E aí começa a ter problema, um atrás do outro. E geralmente, quando tem um problema, tem a despesa para consertar o problema. E aí lembra que a despesa é vezes cinco. Se a pessoa não estiver trabalhando aqui, ela é vezes cinco sem a receita. Então, isso começa a gerar uma bola de neve que gera mais um desconforto. E terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, é a conversa com a família. Eu vejo muitos casos aqui. Diria para você aí, 20% dos casos que eu converso, um dos cônjuges quer vir. O outro, nem tanto, tá? E aí, o que acontece? Vamos. Ah, então vamos. Aí, quando chega aqui, o que não queria vir, começa a achar os problemas. Não precisa procurar muito para achar problema, tá? Vai achar o problema. E a culpa é de quem? Quem queria vir. E tudo que não dá certo, a pessoa começa a colocar nas costas do outro. Ó, tá vendo? Falei para você não vir. Ó, eu falei para você. Ó, eu disse para você. E aí, acaba tendo um desencontro de informações dentro de casa. O que faz com que, muitas vezes, os casos se separam. Só para você ter ideia, em 2022, eu fiz 83 divórcios de Brasil, tá? 83 homologações no Brasil. É muita coisa. É muita coisa. Então, realmente, gera um conflito familiar mesmo, né? Gera, gera. Não foram 83 pessoas. Foram 166 pessoas, tá? Foram 83 casais. Foram os filhos que vão sofrer também nisso, né? Não, e aí, o que acontece, geralmente, quando acontece isso? Um dos dois, que era o que não queria vir, fala, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Meus filhos vêm comigo. Não, não falo com você, vai ficar comigo. Não, não vai. Vai vim comigo. E aí, o que acontece? Cidadãos brasileiros, pais brasileiros, filhos brasileiros, vai na justiça brasileira, manda repatriar, entendeu? Então, isso é um problema que, às vezes, as pessoas não pensam. Elas acham, meu amor, eu quero me mudar, vai ser tudo maravilhoso, que eu vou acordar todo dia de manhã, abrir a janela e vou dar de cara com o Mickey. Não é bem assim, entendeu? Esse é o ponto. As pessoas precisam enxergar qual é a realidade de uma migração. E quando elas enxergam isso, aí a coisa flui numa boa, tranquila e bem estruturada.